Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gratidão, gratidão infinita aí pela sua companhia. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou bem, graças a Deus. Gente, tá todo mundo esperando o dia bombástico aí da festa da Zilu, né? O pessoal tá contando aí com a presença de várias pessoas e a união da família toda, porque aliás, além de ser uma festa de aniversário, também já vai ser uma festa de despedida pra quando a Zilu voltar aí para a sua casa em Orlando, gente. Pois é. E muitas pessoas dizem, será que o Zezé de Camargo vai estar presente nessa festa? Pois é, gente, será? Mas vamos contar um pouquinho sobre a família Camargo, né? Pra quem não sabe, gente, a mãe do Zezé aí achou que o Zezé só ia ficar de namorico, né? Ter uma vida normal assim com a Graciele, que não iria casar. Pra quem sabe, conhece a história da família, sabe que a mãe do Zezé é evangélica. E muitos diziam que a mãe do Zezé não gosta da Zilu, certo? Poderia ser que ela não gostava, não gostava? Poderia. Até ela saber que o Brasil inteiro é a favor e vê a Zilu como uma imperatriz. Ou mais, né? Como a matriarca da família Camargo. É, gente. Então, a cabeça da mãe do Zezé Zezé modificou um pouco em relação a Zilu, certo? O que que aconteceu? A mãe do Zezé achava que um dia Zezé e Zilu poderiam, sim, se reatar. Aliás, por que não, né? Eles vivem mais de 30 anos juntos, né? Foi 3 décadas. E até a mãe do Zezé se, né? Ela se convenceu aí que a Zilu era, sim, uma boa esposa para o seu filho, Zezé de Camargo. Mas aí, gente, agora que ela não quer, é agora que ela queria que o Zezé voltasse com a Zilu. Vocês não sabem, né, boy? Ó, o Zezé vem e fala pra todo mundo que ele, Graciele, vai se casar. Mas todo mundo sabemos que essa história só veio à tona porque a Zilu está no Brasil. Sim, vamos esperar o ano que vem, 2024, pra ver se realmente vai ter esse casamento. Eu acho que não, gente. Eu acho que não porque essa história só foi mesmo pra alfinetar a Zilu, só pra provocar a Zilu. Então, gente, a mãe do Zezé não se contentou. Por quê? Porque a Graciele é mal vista mundialmente, porque ela foi conhecida como a amante do Zezé. Então, gente, a mãe do Zezé, ela atura, né? Ela gostava, sim, da Graciele e tudo. Só que depois que ela começou, né, a saber que a Graciele, ela é conhecida mundialmente como amante, por quê, gente? Foi assim que ela foi apresentada ao mundo, né? Foi assim que ela foi conhecida, que ela era amante do Zezé. Então, pra quem conheceu ela, né? Como amante, quando, pra quem acompanhou a história, quando o Zezé apresentou ela, que todo mundo sabia, ó, foi essa que foi amante por 10 anos, foi essa que enganou. Então, ela ficou conhecida como amante. Ela pode casar, fazer o que quiser, para o pessoal, né, que conheceu ela, na época que o Zezé assumiu, vai ser vista como amante. Então, a mãe do Zezé, né, aí ela ficou meio assim, né? Por quê? Porque a Graciele é vista como amante. E a Zilu Camargo é vista como a mulher traída, a mulher dona de casa, a que cuidava dos filhos, a que foi traída por cuidar dos filhos, por cuidar de tudo, de ser a companheira do Zezé. E a outra, né, amante que veio, já pegou tudo pronto, a riqueza, né, já pegou tudo prontinho. Depois, ela, né, só foi apresentada como a esposa do Zezé, pegou, foi apresentada como namorada do Zezé, já pegou o engajamento e já começou a ganhar dinheiro, quer dizer, ela não sofrou nada, né? Ela não passou perrengue nenhum, né? Fora que ela já ganhava antes, né, de ser assumida, porque o Zezé ajudava por debaixo dos panos, né, gente? E aí, agora, gente, caiu a ficha da dona Helena, né? Caiu a ficha dela e ela não tá contente com esse tal casamento aí, que eu acho que ela meio que acredita que não vai sair. Essa história de casamento só apareceu mesmo, foi só pra alfinetar a Zilu Camargo, gente, porque esse casamento não vai rolar. O Zezé não vai dar o sobrenome, porque, gente, a Zilu e ele separou. Só que, nos papel, a Zilu continua sendo Zilu Camargo. É, gente, vocês não sabiam disso? Então, vocês ficam sabendo, porque o Zezé pediu pra ela não tirar o sobrenome. Então, não sei se a Graciele vai poder receber aí o sobrenome do Zezé, gente. Pois é, o que vocês acham de tudo isso? Deixa aqui a sua opinião. Você que chegou aqui no canal, não conhece, já se inscreva, deixa seu like e vem somar com a gente. E você que tá aqui no canal já há bastante tempo, gratidão, gratidão infinita pela sua companhia. E deixa o seu like. Um grande beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.